Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Goiás e Corinthians. O jogo acontece amanhã domingo, às 19h, no estádio da Serrinha. Mas antes de trazer as informações e aprovar a escalação do Corinthians, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então para as informações deste jogo, a estreia do técnico Cuca no Corinthians. Papo com o elenco e atividade em campo reduzido, o primeiro treino de Cuca no Corinthians. O treinador estreia neste fim de semana diante do Goiás pelo Brasileirão. Um dia depois de ser anunciado como novo técnico do Corinthians, Cuca foi a campo e já comandou seu primeiro treinamento com o elenco alvinegro e contou com o apoio do agora auxiliar Fernando Lázaro. Cuca está registrado na CBF e poderá ficar no banco no duelo contra o Goiás, domingo, às 19h, em Goiânia, pela segunda rodada do Brasileirão. O treinador que teve sua apresentação para a imprensa logo após a atividade organizou um treinamento de enfrentamento em campo reduzido. Fagner com o edema muscular iniciou o tratamento e foi uma baixa na atividade. Em coletivo, a Cuca afirmou que vai escalar o que tem de melhor contra o Goiás. Na outra semana, o timão faz novo duelo com o Remo, que venceu por 2 a 0 em Belém, agora dentro de Itaquera pela Copa do Brasil. Um provável time pode ter Cássio, Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Rony, Adson ou Matheus Araújo, Juliano, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então aí as informações deste jogo. O primeiro treino do novo técnico, o Cuca, que vai escalar como bendice, que tem de melhor. Tenho certeza que o time vai dar uma reação, vai conseguir jogar melhor, mas ainda é tudo muito novo, tudo muito... Ele conhece alguns jogadores, outros ainda não, não sabe como que é. Então vamos torcer para que ele encontre um esquema, encontre um jeito da equipe jogar do jeito que ele gosta e consiga essa vitória importantíssima no Brasileirão contra o Goiás. Não vai ser um jogo fácil. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu! Tchau! Tchau!